A cor da água, ela é sempre mais escura, né, mais pro marrom. Tá chovendo muito, a gente deu sorte, o único dia que tinha, é o dia que tá chovendo. Essa água vem do Rio Paraná, né, que nasce lá no Brasil. Olhando as cervejas, não sei vocês, mas eu tô me sentindo meio que na feira hippie. Muita água, realmente. Chegar perto, cuidado pra não cair no golpe da... Fala, galera! Credin Jr. aqui, Aline. Somos o Casal Mágico. Se você não conhece a gente, segue lá no Instagram. Postamos tudo sobre o nosso dia a dia, damos dicas, falamos de gastronomia, falamos de viagem. E se você tá acompanhando aqui o nosso YouTube, a gente tá no meio de uma viagem pra Buenos Aires, capital da Argentina. Hoje, vamos fazer um passeio um pouco diferente. A gente vai lá no Rio Tigres e vai lá em San Zidro, tem mais algumas coisinhas pra visitar, tem algumas feirinhas. A gente escolheu o domingo, porque tem algumas feiras lá pro lado do Tigres que a gente vai visitar que só funcionam no domingo. E a diferença também é que quando a gente voltar pra cá, eles deixam a gente lá em Santelmo. Também tem uma feira super famosa que só abre aos domingos. Então a gente vai matar esses dois passeios num dia só. A gente tá esperando. O nosso Airbnb fica logo ali na esquina. E a gente tá aqui tomando um café. E pedimos aqui umas média lunas com um suco de laranja e um café com leite. E vem um suquita ou chiquita também de laranja. Conseguimos esse passeio a 6 mil pesos por pessoa. E eles vêm buscar a gente ali no Airbnb. Por isso que a gente tá de olho aqui pra voltar pra lá. Esse passeio dura meio dia. Hoje agora são 8h20. Ficaram de passe aqui entre 8h30 e 9h15. E a volta é às 2h30 lá em Santelmo. Então, enquanto a gente vai tomando café aqui. Esperando a van pegar a gente. Aproveita, se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Acabou dentro de tudo que a gente posta. Acabou dentro dessa viagem. Curta esse vídeo também. E vem com a gente nesse passeio de domingo. E aí E aí E aí E aí Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem dizer. Vamos falar um pouco de portuñol, sim? Assim todos podem compreender também. Vamos falar um pouco de portuñol, assim todos podem compreender fácilmente. Dentro de Buenos Aires, ao barrio de Retiro, sim? Esse já é o rio Tigre. O que vocês acham 15 minutos? O tempo é suficiente para que possam usar o serviço? Comprar alguma coisa? Sim. O pessoal, a gente correu lá no café. A gente estava esperando lá na esquina. Vem um ônibus, a gente achou que era o nosso. A gente teve que sair correndo. Nem deu pra mostrar pra vocês lá. Nós pagamos 990 pesos naquele café que vocês viram lá. Foi um suco de laranja, um café com leite e três média lunas. E aí a gente, então, saiu correndo, mas a gente veio de van. Não era o ônibus que a gente estava aguardando. A gente veio de van e chegamos aqui agora no Terminal Fluvial, Estação Fluvial aqui. Tigre. Estação Fluvial do Tigre. Aqui tem algumas lojinhas para vender coisas, um quiosque. Esses quiosques são muito comuns aqui. Então, tem quiosque, tem... Enfim, tem várias lojinhas. E a guia estava explicando pra gente que se a gente quiser pegar alguma água aqui ou até alguma coisa pra beber durante o passeio, a gente pode levar lá no barco. É no barco mesmo. Lá no barco. Também tem pra vender, mas se quiser já pegar alguma coisa aqui pra gente ficar à vontade. Ela deu 15 minutos pra gente conhecer um pouquinho aqui e comprar o que precisar. Em 15 minutos a gente volta. Vamos dar uma andada aí pra ver o que tem. Aqui é onde a gente vai embarcar. Provavelmente deve ser essa... Esse barco aqui, né? Essa embarcação a gente ainda não sabe. Mas ali, ó, tem até o letreiro de Tigre. Complementando o Tigre, fica a mais ou menos 30 quilômetros de Buenos Aires. E a viagem foi tranquila, né? A gente veio de van super de boa. E agora vamos esperar, então, provavelmente a gente embarca nessa aqui. Chegamos aqui agora na nossa embarcação. E pronto já pra sair. A gente pegou um lugar bem aqui na frente. Do lado aqui pra gravar e mostrar pra vocês um pouco mais forte. E aí, só esperando o resto do pessoal entrar aqui na embarcação pra gente começar o nosso passeio. Lá, pô, pô. O que é a nossa, pô? Se você atingiu a palavra, pegando o domicílio, o centro e a casa. O centro a casa do pé, mas a réplica de uma delas foi constatada. Ela se encontra dentro do cultivo. E aí a gente está aqui no meio do passeio, e uma coisa que a gente achou interessante é a cor da água. Ela é sempre mais escura, mais para o marrom mesmo, porque eles estavam explicando. O rio, na verdade, essa água vem do rio Paraná, que nasce lá no Brasil, e ela vem, o primeiro ponto de queda grande dela é lá nas cataratas, nas cataratas do Iguaçu. E já lá no Brasil é mais límpida, mais transparente, e desde as cataratas ela começa a trazer sedimentação. E aí vai vindo, e até chegar aqui ainda tem outros pontos de queda, e por isso na hora que ela chega aqui ela já vem cheia de sedimentação, e por isso essa cor. E aí essa sedimentação, além de dar essa cor nessa água, ela também forma algumas ilhas, que são algumas pequenas ilhas, e essas ilhas estão sempre aumentando a quantidade porque a sedimentação nunca para. E aí eles estavam explicando também que essas casas aqui que a gente está vendo, são mais casas de verão, casas de final de semana, não é, não tem gente, não é muita gente que mora aqui. Isso por quê? Porque a estrutura aqui seria mais difícil, para escola, hospital, essas coisas. Então, da mesma forma que tem esse tipo de barco, que a gente está aqui também fazendo passeio, existem barcos que são supermercado, barco polícia, barco ambulância, então aqui realmente é mais para uma casa de temporada. Mas é muito bonito aqui, tem muita água realmente, e a gente vê, além desses barcos, pessoas remando, que o remo é muito forte, é o esporte mais popular aqui da cidade, justamente por conta da quantidade de rios que tem aqui em volta. Algumas pessoas deixam uma safada pendurada no pierre, e assim avisam aos vendedores que querem comprar seus produtos. Os habitantes das ilhas colocam cestos ou sacos de lixo nos piers. A próxima parada, Tigre, destino final, pro. A próxima parada, Tigre, destino final, pro. E aqui a gente saiu Lá do Passeio pelo Rio Tigres Andou uns 5 minutinhos de van E chegamos aqui No mercado de frutos Pelo que eles estavam explicando É onde chega Toda a produção daqui da cidade Frutas, madeiras É tudo por aqui É bem grande pelo que a gente está vendo Hoje como está chovendo Algumas coisas estão fechadas E a gente tem meia hora Para dar uma andada aqui Conhecer E vamos ver o que tem aqui E aqui então A gente já dentro do mercado de frutos Tem uns frutos diferentes Tipo Esse tipo de sabonete De colônia Ele é diferente Não sei qual o gosto deles Aqui temos Frutos de luz Frutos de tarô Nossa, aqui tudo Mas não é só aqui no mercado de frutos Todo lugar que a gente vai Cheira muito incenso E lá em casa eu já não gosto Quando a Aline acende um Imagina aqui Mais aromas de la vida Que senhor Ali tem frutos Frutos de verdade Lembrando que Se a gente for Chegar perto Cuidado para não cair no golpe Dos frutos Aqui deve ter Igual tem o golpe da fruta Lá no Mercadão de São Paulo Cuidado Na Arabieta Olhando as cervejas Esse tipo de fruto é bom Cerveja Não sei vocês Mas eu estou me sentindo Meio que na feira hippie De BH Coberta Para quem não conhece Noó Para quem não conhece E chegamos aqui na Catedral de San Isidro, o último ponto turístico dessa viagem. O último realmente seria a Feira de Santelmo, só que pelo que a guia falou, lá está fechado por conta da chuva. Está chovendo muito, tá gente? A gente deu sorte, o único dia que tinha essa feira é o dia que está chovendo. Mas aí a gente vai ficando por aqui, então, aproveito e... E aí a gente vai ficando por aqui, então, aproveita, acompanha a gente lá no Instagram, a gente posta tudo sobre o nosso dia a dia, fala de viagens, gastronomia, dá várias dicas. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações, ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui. E aguardo vocês na semana que vem com mais um vídeo. Valeu, gente! Tchau, tchau!